A minha conta é mentira Ai, via Maria Olha ali, a minha foi o primeiro covo diário de portuguesa em migra Pra onde? Pra fora Exato quanto estava caro Estava oito caro Oito caro, exato quanto está caro E quando dispara oito caro, só dispara sete Houve um caro que desaparece, que as coisas E a mulher cara é vermelha Que a polícia que crê para mim, era feiticeiro Feiticeiro, canta consigo ser de carro vermelha Filha da puta, por favor Olha, isso não é filha da puta Isso é filha de demonio Exelão Tava falta um serreio, baixo de água Eu escondei A minha mãe E o que você fala com você? É bem, assim, é bem Eu penso E minha amiga, a mulher que sabe Canta e vira aqui, mãe, se escuta da posição Eu subi logo arriba Eu falo de ti, eu falo de ti Só tempo, tem uma segurite Que pitando merda Olha, olha Panela, segunda merda Oitocentos, oitocentos e Oitentos, tem que saber, você está inteiro, caralho Olha, olha Uma panela, se for querer Já está Olha, olha Olha, olha Tudo o que eu falo, é verdade Olha, nós temos muito cuidado Nas zonas que o nosso trabalho pode ter E ele que te transforma Olha Uma anaconda Não 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 Levanta mua P광o Não 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 Uo Pisa Pisa vila Pisa Pisa E a raça... E a paixinha de pistola é básica de polícia. Nossa, você sai 24 balas do mês. Não, 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 não. Ele se pistola, te levava 24 balas. Você está manipulando a pau, pau, pau. Não, disse ela era pau, 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 pau. Xiii... E a mãe falou assim... Bem, Júlio, que amare que me mata... Na Portugal, que as aviões de Piquinote que te levam de São Jardim, e o avião cai tudo, que amare, a mãe fica vivo, não anda, não anda na mato, caçador, não se cachorra, e um conto se torne na caçador, caçador vai buscar o avião, canta, vai buscar o avião, a mãe, não é que até empanham um carro, um piribolê, um parque, um parque, um parque, um parque, um parque, um parque, fica se torne tranquilo. Não é um minuto. A mãe, não é um segundo... A mãe, não é um segundo... A mãe, não é um segundo, não tem a doze cadeiradas. A mãe, não é um doze cadeiradas. A mãe, não é um dos... Não é um dos caras, em casa, duas minutos sem dinheiro na champanha, não tem o muito finado para vir. Ika, na minha casa, minha cara bem cheia de finado. É preciso lata. Vou ter meia data de tabata. É... É preciso lata, senhora. Eu não tenho outras... Bom dia... Bom, e para quem sabe, eu tenho dois dentes e o meu dentista já fez um relator para o governo. O governo já mandou uma carta para fazer uma análise de ADN para mostrar como é normal. O governo já mandou dois dentes em um dia e que larga da gente e que roça que tem gente. Esse é o que eu não sabia. Esse é o que eu falo. O governo já está fazendo um estudo para fazer um estudo. Agora eu nunca senti nada. Está caindo a roça em ninguém. Está entendendo? Está caindo a terra ao fundo do mar. Eu falo, não é? Mas eu não acredito. Eu falo. E eu falo. 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 sete horas de manhã. Você vai ver? Sete horas de manhã, pescador para o rio de barco. Não é mentira, não. Não é mentira. É só ele aqui. Olha, o Bolsonaro me enxerga somente de não falar a ele. Eu vou comer pingo-rosse para morrer a minha pedida de arlimbio cada 12 meses. Minha pai tinha um grande cara que nem esse pai que tinha. É por isso que junta comigo para interesse. Ele é um grande interesseiro que será. E o CR7 vem chupapila para aparecer no meu comentário. É fácil. É fácil. Nem queria. Nem queria. Caso eu estava com o Benzema. Estava com o Benzema na live. O Cristiano Ronaldo vai dizer assim. Eu nem liguei o gajo. E olha o Benzema. O Benzema, o gajo tem barba, o pai da grande. Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo me segue com conta falsa. Porque o Nuno Mendes, o Nelson Semedo, o pessoal todo falou comigo, estás a ver? Eu também como estou no YouTube, sou animatório em Instagram, mas sou youtuber, o gajo vem ver de vez em quando o seu vídeo. O gajo vem com conta falsa para ver, porque ele não pode entrar com o conto dele verdadeiro. É por causa disso. É só isso. Porque já, todo mundo já sabe que eu treinei com ele um dia, ele pôs o gajo, o gajo. Mas, por exemplo, já não vou falar dessas histórias sempre que esteja batendo. com mentira. Como é que eu estou contando? O pessoal está contando mentira, e dizem, olha, em dois minutos, em dois minutos, eu consegui pôr o Mendes, por quatro vezes. Em dois minutos. É uma mentira. Para ele, não tem alguma coisa, eu me ouço louco, cara. E a pobreza. Você entende que as trancadas que entraram, que entraram, tó, 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 para disparar, bom, Não, bravo mano, não tem, não é bravo de fato. Canto antigo, eu aprendi os amigos pra carregar. Eu aprendi os amigos pra carregar, pra fazer barulho. Mas rapaziada, canto Beyoncé, eu tinha... A minha lata, a minha lata buscava, pra fazer barulho, pra fazer barulho. Canto Beyoncé, eu tinha um barulho, canto, eu olha que lê na minha camisa, happy best day. Sui, Ju, 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 Ju... Olha, se que é aqui, olha... Pregunta, coitado, sério. Encontro com ele, a coligão, e... Estava vestido nem um senhor que tinha vestido. Nem um senhor. A minha chave, rapaz, não tem colegas. A minha chave é sapato, tô comprando ele de pé pra cabeça. Tá cá, prego, prego, que até pesa nem 5 quilos. Prego, prego, e me carregar, lembra em carregar? Que um oi cravo, me carregar levanta, não é na altura, assim, ele é seu. A minha chave, me carregar na cima, esperando, não é carregar assim. Juro, eu empaio, me abraçando, carregando assim, e eu falei... Eu lhe levanto, levanto, me carregar assim. A minha chave, depois de ver, apão, tô pegando, não é na altura. Eu vou te perguntar da filhaça. o português é muito bom eu não entendo português, que é o português, que está indo fredigado mesmo, com a mão, a cabeça, a minha mãe, onde eu passe na moto não me mando, me mando, me mando o exagido na moto? a minha mãe faz acreditar que não foi exagido para morrer, a mãe sabe, a mãe de maneira que você estava e me deixava a mão de sua mãe eu falei assim Eu falei assim, menina, o ex-a-julinho já passa na moto dela. Minha mãe falou assim, mas credo que ele quer ex-a-julinho não. Canto não chega a casa, minha mãe perguntando, sim, passa na moto aquela hora de tarde. Eu falei, mas aquela hora de tarde eu não passa na moto, mas o dia dele é cor linda, mas não para não. Minha mãe desmaiou. Minha mãe desmaiou. Minha mãe desmaiou. Minha mãe desmaiou. Minha mãe, tinha uma ambulância, não era tinha uma ambulância? De tanto, para mim, naquele tempo, minha mãe, mas pequeno, tinha o telemóvel. Era o telefone na casa. Minha mãe, uma força, pegou o telefone de casa, para a liga, para a ambulância, de tanto estressado que está e bate a carreira do botão, o botão entra para dentro o telefone estraga o telefone estraga a minha mãe é curioso, qual por água? tu põe a minha mãe e levanta o meu irmão fica panicado, que ele é próprio o senhor escraim não está do ponto, eu põe na área de defesa a última vez que embaralha na discuteca com um amigo é batendo o copo em a passo, de tremeira depois de aquele passo de tremeira e daí bloqueou a costa e vai escutar sabe, isso é mentira de outra maneira, eu estou com a gente que fala mentira olha não estava na roda de dança naquele passo, uma tremeira toda e vai tentar igual e dá um movimento e bloquea a costa e vai dar resposta eu tinha um amigo que fazia treino de boxe um dia um dia ele já namorou ele já namorou mas sempre que embaralhou nunca escatou nada e escatou escatou nada então sempre está falando sempre está falando e começa falando que aqui um fala assim é pá, põe o bom olho e pega assim um tem quase um ano eu falo desde que ele já naquele mal ali um vez que entorce o mal o mal nunca mais quer ficar direito já não faze radiografia um monte de coisa e essa caturada você não conseguiu fazer um painel de simó um jovem de simó um painel cuspindo faz um cruz no simó massa simó massa simó massa simó passar uma semana ele começa a perder dor e depois já passa 5 anos eu falo nunca mais nunca gente quer dor mais eu falo eu falo a crita sem orelha eeeeeeee